oi oi deixa eu ver vai não falar com a mão na boquinha o que acontece com a mão na boquinha? ele é bonzinho em como que chama? chama Pitoco oi Pitoco conheci um cachorrinho com o nome de Pitoco cachorro inteligente adestrado e muito louco só falta é falar e devagarzinho ele incendiu até o telefone o danado atender um belo dia Pitoco me largou na mão tem alguém aí? ele respondeu cadê o passarinho que tava aqui bonito? Vai embora? Oi, Pitoco Conversa com nós Aqui da ao vivo Eu sou o Pitoco Eu gosto de brincar com a balinha Pitoco Conheci o Pitoco Cachorro inteligente Ele até aprendeu a falar